E Lida! Não é só o dançador, ele começou a cantar. O tempo que se faz inimigo voando alto, porém eu não ligo, só te acariciando. A vontade é tudo aquele que pode saber fazer. Bota quando eu for embora pro ligar e dizer. Quero você, amor, debaixo do meu cobertor, tipo pra JN. Te espero um pouco que eu vou. Pode encher a bandeira de voltar, divido com minha polícia. Para a bandeira pode vir, passa a garra, bebendo e fumando e desreguem porra nenhuma muda e peneia. Queijo-en-cabeber. Pode encher a bandeira de voltar, divido com minha polícia. Para a bandeira pode vir, passa a garra, bebendo e fumando e desreguem porra nenhuma muda e peneia. Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Coisa linda!